Muito bem. Então, aqui no livro da gente, o livro base do capítulo 2, a gente vai ver que... Deixa eu só mostrar para a galera do YouTube também, porque é bom, não deixa eu ver. Vocês já conhecem o nosso azulzinho, né? Vou mostrar aqui para eles. Aí eu vejo a padar, tá ligando, e tal. Nas páginas 52 a 54, mais ou menos, a gente vai ver o quanto, digamos assim, de informação tem consolidado aqui. Essas duas páginas, que ele dá aqui 19 pontos sobre Vata Pitikafa e etc., para a gente, nesse momento, a gente não vai entrar muito na questão da natureza da Prakriti. Para a gente, isso por enquanto ainda não importa. Ah, sou Vata Prakriti, etc. e tal. O que a gente precisa saber de Vata Pitikafa? E aí, na playlist que vocês têm acesso, tem algumas, já alguns vídeos gravados, né? Que estão selecionados. Primeiro, a questão de que Vata Pitikafa tem uma relação com o meio ambiente. Então, nesse vídeo 1, fala-se da visão do tipo, como que potencialmente o conceito de Vata Pitikafa passou a existir. Com a ideia de que existe o céu, existe a terra. Existem três, atenção, 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 agentes entre o céu e a terra. O agente vento, o agente fogo e o agente água. Da mesma forma como a gente viu o Loka Purusha, Samya Siddhanta, etc. Existe numa dimensão, numa camada, vento, fogo e água. Em outra dimensão, nesse Purusha aqui, existe Vata Pitikafa. Ok? Então, lembra que quando a gente está falando de Loka Purusha Siddhanta, é meio que isso. Por analogia a uma coisa que a gente vê ou no micro ou no macro, a gente pega o mesmo fenômeno em outra dimensão de uma maneira símile, não numa forma idêntica e tal. Bom, então o primeiro vídeo foi. Vocês podem ver isso depois com mais calma. O segundo vídeo, ele também entra dentro desse tema e coloca esse aspecto de inter-relação, onde existe uma sucessão, existe uma ordem da coisa se manifestar. existe primeiro o Kappa irrigando, existe depois o Pitta separando, como a gente vê hoje no nosso papo sobre a Agni, e existe o, transformando, e o Vata na função de organização, limpeza, consolidação, fechar a festa, jogar água no... como é que é o nome daqui? no pé das pessoas. Então, esse processo da dinâmica Kappa, Pitta e Vata é um outro aspecto extremamente importante para a gente entender o conceito de Tridosha Siddhanta. A gente, no geral, usa a palavra Vata, Pitta e Kappa, mas enquanto Tridatos, enquanto coisas que estão sustentando a vida, essa ordem sempre vai valer. Na sua gestação, na menstruação, tem gente que fala primeiro a Vase e Vata, mas o ponto todo é, isso é um ponto de partida. É Kappa, Pitta e Vata, do ponto de vista da sustentação da vida. Ok? Então, esse vídeo 2 da playlist, ele vai ajudar vocês a mergulharem um pouco mais nesse contexto aonde existe essa ordem. Tem o outro vídeo do Tridosha Siddhanta, que é um pouco mais recente, aonde isso vai entrar na relação entre Datos e Costa. Veja bem, a gente aqui só está pontuando. Esse vídeo vai meio que para a cabeça da playlist. Existe uma manifestação de Kappa, Pitta e Vata entrando no Costa com a energia solar. Existe uma manifestação do Kappa, Pitta e Vata indo trabalhar na casinha do Shaka com o aspecto noturno, lunar, estelar, etc. Isso é uma outra dimensão do aspecto de, do funcionamento sistêmico, orgânico, extremamente belo de Kappa, Pitta e Vata. Outro vídeo, Vata, Pitta e Kappa no Microscópio, O Poder das Gunas. Esse daqui já foi gravado dentro do Ashwini também, que é o estudo, como a gente estava comentando antes, de a gente entender os tentáculos do nosso octopus, da nossa, não é lola, polvo, e como que existe a inter-relação desses processos. Ok? Mas, eu acho que está nessa outra ecologia do Vata, Pitta e Kappa, da mesma forma como a gente viu lá no início, no Tridoshi Siddhanta, Vata, Pitta e Kappa na natureza, é do conceito, atenção, 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 que existe Vata, Pitta e Kappa no setor interno e no setor externo a todo instante, se equilibrando. Não é do tipo, ah, eu vou comer isso porque a minha constituição é isso, e nem também, ah, eu vou comer isso porque meu desequilíbrio está assado. É, eu vou comer isso porque, de alguma forma, minha constituição é assim, a gente não joga essa informação fora. Dois, porque meu desequilíbrio está meio que assado, mas, existe também o movimento de Vata, Pitta e Kappa ambiental, por isso que no capítulo 2 a gente estuda as estações de uma maneira muito reforçada para a gente sempre trazer essa ideia. você não cuida de Vata, Pitta e Kappa de um corpo, você cuida de um sistema Vata, Pitta e Kappa interno e externo. Se o ar-condicionado, digamos assim, está a 27 graus ou 20 graus dentro da sala, ele está se relacionando com o meio ambiente externo. Não é igual você botar um ar-condicionado a 27 graus, se lá fora está 35 ou se lá fora está 15. aí ele nem vai ser chamado mais de ar-condicionado, que seja. Mas nesse exemplo ele vai ser chamado de calefação, ok? Outro vídeo da playlist. Esse é um vídeo mais novo, eu acho que foi gravado agora nessa última turma 9 do capítulo 1, que é um tema relevante para a gente colocar essa ideia de espaços do corpo e Vata, Pitta e Kappa. no sentido de que eles têm a descrição clássica que está entrando no Ashtanga Redaya, etc., pegando um outro componente que é aonde aquilo está no teu corpo tem importância. Se você tem um agravamento de capa num lugar assim ou assado do corpo, não é só da direita e da esquerda, né? A gente tem assim, alturas, a gente também tem lados, o lado direito é mais Pitta e no certo sentido o lado esquerdo é mais a Kappa, o lado da frente é mais Pitta, o lado de trás é mais Kappa, sempre na coluna meia Vata. Se você tem dúvida onde jogar, o Vata joga na coluna, ok? Esse também é um vídeo para a gente pegar um outro tema do Tridosha Sidanta, outro vídeo na playlist, na linguagem mais de capítulo 1, etc., onde a gente tem a consolidação e esse é um aspecto muito importante do Ashwin, que é como que Vata, Pitta e Kappa se relacionam como Datus, Datus, desculpa, e Malas. Ok? O que isso significa? Ao digerir, eu estava comendo agora esse amendoim aqui, ao fazer isso, o meu sistema irrigou Kappa para dentro do sistema digestivo, daqui a pouco vai irrigar o Pitta, daqui a pouco vai irrigar o Vata, etc., mas existe a função fundamental do Agni, que é, atenção, separar o Sarabaga do Kitabaga. E nesse processo de digestão, do ponto de vista macro, a gente vai, de alguma forma, ter o que a nossa visão ocidental enxerga, que é você ter o cocô, o xixi, o suor, etc., mas dentro da perspectiva ayurvédica, toda célula caga, mija e suor, no sentido de que existe produção de Vata, Pitta e Kappa num nível básico do metabolismo, isso precisa ser suficientemente excretado no momento certo, se não dá pau, né? Logo antes da sessão, antes da sessão começar, falei, preciso ir no trono que a pizza de ontem, a pimenta aqui, tal, caos, e etc., e tal. Se naquele momento que meu Vata tava muito louco, falando, mano, eu vou te explodir aqui dentro, ele fala, não, eu tenho que dar aula porque eu sou super homem, etc., e tal, o Vata vai rir da minha cara, mano, e daqui a pouco vai me dar uma febre, vai me dar alguma coisa assim. Então, essa noção de que a gente tem um tempo adequado pra escritar tanto as nossas malas que a gente enxerga como uma coisa macro, mas é ter esse entendimento, quando a gente dorme, nosso metabolismo não para, não, ele continua na célula, ok? E lá na célula ele tá gerando Vata, Pita e Kappa no nível micro, no nível súltimo, e quando a gente acorda, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estimular o nosso costa a jogar fora a cagada celular da noite, porque isso faz parte, gente, da mesma forma como você tem que fazer cocô todo dia, a sua célula faz cocô toda noite, então quando você acorda, se você não vai no banheiro e você não tem esse entendimento da consolidação de Vata, Pita e Kappa enquanto Tridatos e Trimalas, essa gente é 10 anos estudando Ayurveda pra chegar aqui, ok? Por último, quer dizer, além desse próprio vídeo que vai estar dentro dessa playlist, existe um vídeo um pouco mais antigo, que em um certo grau também tá colocando ali, mas é quando que o processo fisiopatológico acontece, ok? Quando essa visão dos Tridatos e Trimalas não funciona, e aí a gente consolida esse conceito de finalmente Tridoshas, no momento em que a digestão recomeça e o sistema tá sobrecarregado de Vata, Pita e Kappa que aqueles malas não foram suficientemente excretados, a digestão começa a troncha, o Agne começa a estar errado, e ele errado, ele não consegue fazer o dever sacrosanto dele de separar Sarabaga e Kitabaga, e aí o que acontece? a gente começa a perder a saúde metabólica e ao longo do tempo isso vai gerar ama, isso vai gerar eventualmente outros processos de Vata, Pita e Kappa saindo do sistema, mas antes da gente estudar do sistema do costo, da grade, da cadeia não é uma palavra boa, grade é uma palavra boa, do muro do costo, ele arrebenta aquilo dali, digamos assim, sai cantando pneu, então antes da gente estudar Vata, Pita e Kappa enquanto geradores de doença, que é válido a gente chamar de doxas, a gente estuda Vata, Pita e Kappa como geradores de saúde, e a gente evita xingar eles de tridoxa, tudo bem que do ponto de vista técnico ali isso evita que a gente chame de outros trimalas ou tridatos e etc, mas é ter essa visão de que Vata, Pita e Kappa ensina tanto a gente a estar saudável quanto a gente porque que a gente fica doente envolve várias camadas de entendimento já tem ali uns 5, 6 vídeos isso daí dá pra gente passar 2 anos estudando e ainda a gente nem entra no conceito dos saptadatos de uma maneira mais adequada de outras etc, no capítulo 4 a gente volta um pouco a isso mas é entender o grau da beleza do poder da opulência desse sistema de visão de Vata, Pita e Kappa no Rio Vida é muito interessante é muito abrangente é muito maravilhoso no sentido de que a gente relaciona teu estado emocional teu cocô o que tua célula faz se um astro tá passando assim ou assado esses níveis do George ainda não tá na playlist mas o ponto todo é com a bolha tenso gente tem muita coisa ali dentro dessa caixinha então a gente leva tempo até conseguir ir assentando essa informação dentro da gente mesmo porque quando você entendeu Vata, Pita e Kappa do ponto de vista ayurvédico você pode falar assim eu finalmente consigo andar com a ayurveda na minha mão e não tá tipo sendo carregado pelo cachorro sabe você entrou em paz com a ayurveda porque é muita informação é muita complexidade etc e leva tempo até isso tá organicamente integrado dentro de você ok então calma com calma relaxa que tipo esse é um processo pra vocês estudarem dois três quatro quatro anos e aí depois disso você fala nossa eu acho que eu tô começando a conseguir enxergar as pontas e eu tô porque é assim que a gente se sente você fala cara não tô entendendo nada 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 sabe mas calma vai dar certo só que você tem que sabe quando o cara fala assim vai demorar nove meses pra nascer aí você fala doutor não dá pra nascer mais rápido não funciona tem tempo pro digamos assim vatapitikafa tá maduro dentro de você e você tá enxergando um monte de consideração dentro desse gigantesco siddhanta que se a gente pudesse digamos sintetizar o ayurveda como medicina é se você não entendeu isso você não entendeu nada isso é a base pra você conseguir fazer o que a gente chama de é a ideia de lidar o ayurveda a partir de vatapitikafa só isso ok então pra galera que tá assustada do youtube com esse vídeo calma com calma temos sempre uma turma de Ashwini capítulo 1 aí pronto para estarmos juntos também bom pra turma capítulo 2 turma 5 agradecemos a colaboração desse vídeo com o canal perguntas para entender que